E o print é essa aí, mano. Caralho. Que horror, velho. Nossa, faz tempo que eu não tomo esse, velho. Faz tempo. Caralho. Que linda, velho. Quinze anos. Mano, foda-se, cara. O elemento me segue? A gente segue um ao outro. Boa tarde, vamos dar do lombo pra mim aí pra começar bem a live? Iiiiiiii! Aaaaaaiiii! E aí tentando te expulsar do Academy? Lá vem o Trapper de 40 anos. Você é uma marioda pela cura gay? Sim. Não, não, não. Que porra é essa aí? Eu sou filha da puta, caralho. Não mandem cebola pra minha casa. Filha da puta? Rebunha esse cara aí, velho. Ah, que gracinha, hein? O netinho famoso. Olha ele mandando o link dos coques. Que gracinha, hein, netinho famoso. Irmão, vai tomar no clube. Caralho, leque. Mu-ki-nha. Qual sua opinião sobre o bucetaço da taiga? Posicione agora mesmo mamaculol. Olha só, tem como alguém, por favor, tirar esse cara de imediato a minha stream. Eu vou te dar um time outzinho fudido, seu merda. Tirem o fone aí, rapaziada. Eu acho que é negócio difícil. Eu tenho certeza, mano. O netinho famoso dá uma dessas mesmo. Vai tomar no clube. Eu não gosto de susto. Vai se fuder o netinho famoso, filho da puta. Tá aí uma porpeta. Doze horas por dia no computador. Porpeta, cara. Que doze dias. Tô trabalhando, amigão. É difícil. Belo trabalho, belo trabalho. Mas tu acha que é fácil ficar aqui entretendo os caras, mano? É. Eu faço isso também. Que isso, cara. Tá maluco? É particle. Gogogogogogô mamadeira. Não, eu não vou resetar. Wingo. Isso daqui é porque você é gago. Apareibu de dragão de... Que isso? Vá clipar, rapaziada. Sai, mano. Parou. Por clippar. Vá clipar, 혁. Deixa tá panermo. O louco, mano. Um beat eu dou um tapa na cabeça do é bom agora Ai O que vocês acham rapaziada De eu botar uma rebicana na mão Pra pegar o movimento das mãos também Tipo pegar aquele câmera etc e tal Parece brabo não Obrigado por tudo que fez por mim Eu saí da depressão por sua causa Muita gente fala mal de você Mas eu te amo demais e espero te encontrar Um dia você é perfeito Botetaço da taiga Bem-vindo Samuel Swift